Eu não vou fazer uma política de massa, chamar o trabalhador. Não, tudo bem, o trabalhador tem seu valor, mas o patrão também. Vida! 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 Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! A minha continência, a bandeira americana. U.S.A.! U.S.A.! U.S.A! U.S.A.! Eu vou tacar a carta branca para o policial matar. Então, eu acho que o Bolsonaro tem que ganhar a eleição e fazer uma mudança radical. Então, o que eu falo lá é muito parecido com o Trump aqui. Eu acho que eu vou usar um Trump. Se eu chegar lá, eu posso ter certeza que ele estará um grande aliado lá no Bisfério Sul. Eu espero que o novo presidente faça o seguinte. Militar na escola, acabar com os presídios. Construir um presídio numa ilha bem deserta. Com visita familiar duas vezes por ano, por meia hora para cada um. O empresário sabe o que fazer. O grande problema do Brasil, o governo fica na jugular de empresário. É o tempo todo subrando o sangue negro. Está a lei tão aceitável o que vem acontecendo. Não pode o Brasil, a título de se salvar, matar individualmente os brasileiros. Eu era pequena no regime militar na época do Figueiredo, mas eu sei que a gente era feliz. Então, nós temos que evitar que os marginais, os terroristas do MSP, continuem verbalizando lá no Brasil. O trabalhador vai ter que decidir menos direito de emprego ou todos os direitos de desemprego. O Brasil tem culpa da certa. Se uma pessoa que patriota, igual Bolsonaro, tem muita esperança que o Brasil vai mudar. O Brasil tem culpa da certa.